MÚSICA Viu, tá aí É Olha o Vê, olha o Vê Olha o Vê Olha o Vê Obrigado É É o Vê Ajuda nele É Obrigado Boa Vira, vira, vira Vira, vira, vira Boa, Will Boa, Will Linda Gruda, Will Boa Encosta, encosta, boa Vamos, firme Boa Já tinha acontecido isso Ninguém fala ladrão Tem que falar de fora Sem querer aquela parte pagou Pagou, né, mano Fecha dois, fecha dois Pegou Ah, faz um member Foi mal, viado Ah, não Boa, Will Sobe Cobertura Boa, ladrão Boa 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 Ele é rápido Segura aí Rogério, lá Boa Olha o meio aberto Boa 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 Ladrão Boa 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 Outra ponta, treinado, outra ponta. Fechado. Dois, dois em... Tomei! 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 Boa! 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 Não, não, vai, sai, Dash. Boa! Linda bola, meu irmão. Linda bola, meu irmão. Vai, vai, vai. Linda bola, linda bola. Boa, Will. Boa bola. Continua a dama, Will. Vamos, vamos, vamos. Boa. Vai, 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 vai. Eu pedi pra sair também, cara. É, fica aí com esse cara ali. Boa! Vamos lá, vamos, vamos. Vai, vai, Dash, vai, Dash. Foi nada, foi nada, dá certo, Dash. Vamos dar bola. Sem bola, sem bola. Boa, Dash. 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 Janta, janta. Boa. Chegamos bem, chegamos bem. Zé razão. Boa, Mauro. Que porra é essa, cara? Mano que tem que pôr no camão, cara. Linda bola, Gubi. Canção o troque. Boa. Boa. A bola é no Moreno lá, Gubi. Ah, sim, cara. Ele tá ganhando todas, caralho. O Gubi, ele tá ganhando todas, sabe? Tá muito aberto, não tem como fazer um ante-sport. Bastou? Vamos, meu goleiro. Aí é o caralho. Vamos, vamos, pai, vamos. Vamos, porra. Tira, tira, tira. Boa, boma. Aí é o pessoal do Dash. André, André! Depois. E aí, gente, eu meu bom ar. O cara dá essa bola lá. Vai, vai, vai! Abre! É isso! Vai, que ele já fez nem a data, a rota, pô. Direita! Tá bom, tá bom, boa! Eu não te peguei pra caralho, cheguei assim, Ainda a bola Valeu, valeu Ainda a bola, vamos, vamos Boa da bola Pegamos, pegamos, Magrão Boa bola Vai, vai, vai Dash Vai, vai Vamos, vamos, dobra, dobra Boa Boa bola, tá bom Vamos, vamos Vamos Valeu, valeu, valeu Não vai chegar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Quem recebe no meio tem que estar esperto, vamos Parou ainda Dobrou, dobrou, dobrou Meio Dash Meio Dash Ainda está com mais fôlego, vai mano Dobra, dobra, dobra Vamos 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 lá Vamos no meio Vamos Boa bola Boa bola Boa bola Vai Ai, caralho Tira Tira, tira Tira Deportivo Tira Deportivo Tira Deportivo Tira do Deportivo Vai Vai Tira Essa foi Basculpa Da Boa bola Coitado Não, cuidado Vai, 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 vai! Valeu, valeu! Vamos até o fim, até o fim! Vamos, vamos, vamos! Valeu, valeu! Volta, 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 volta! Vamos pro jogo, GG, rapidinho! Você não pode segurar ela de pedida, né? É, vai ver, você não pode segurar ela de pedida, né? Vai bater a cabeça aí? Não, mas ali era nossa, porra! Não pode, ali ele pode, a gente pode! Não, não pode! Não, não pode! Por que porra eu vou chegar ali? Igual aquela que eu virei pro seu, ia cair, porra! Tem como! Tem como! Maurício, vem falar! Com a cabeça na parede, eu falava! Boa! É gol, pai! Entra atrás! Entra atrás! Entra atrás! Entra atrás! Entra atrás! Vamos! Vamos! Vamos com o Ronaldinho da lateral! Vamos, Júlio! Vamos! Ah, meu Deus! Boa! 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 Vem da boa, rapaz! Vai que é monstro, né, mano? Ah, não é senhor, não é senhor, não é senhor! Abre! 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 Abre aqui, manda. Nem! Vai! Calma, calma! Não! Vou, vou, vamos! Pega ali na luta! Vemada. Vemada! Vem! Não! Vem! Lançada! Teman, vai, Kansas! Está bem해주 trunkue! Vamos aí! Abre! Vai Gui! O quanto tem falta? Vamos, gol! Vamos, porra! Calma, calma! Vamos! Pé! Volta! Volta, volta! Vamos, Tom, vamos brigar! Ei, juiz! Valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Cansa, cara! Tem uma caneta, um rodou! Volta, Maurício! Vamo, Al! Vamo! 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 Com anersão, firme! Boa! Boa! Vamos, Nando! Padrão! Padrão! Boa, Nando! Boa, Nando! Vamos! Boa, Nando! Vamos! Boa, Nando! Vamos! Tô mal! Vamos! Gol! 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 Boa! Vamos! Vamos! 3 a 1! Vamos! 2 a 2 3 a 2 UmIT 2 a 1! Vamos! Fique 1 Vamos! Voltou! Vamos! Boa, Mauro! Vamos, gol! Vire e bate! Boa, valeu! Vire no Sombra aí! Ação do meio encaixota! Boa, Júlia! Vamo, vamo, vamo! Rolou! Vai dar tudo, vai dar tudo! Ó, meu pessoal! Poxa, bora! Tiago! Tá nervoso, Tiago, calma! Tiago, todo mundo! Esse cara tá de lado! Boa! Tá rogando! Calma! Bora, Tiago! Vamo! 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 Tchau! Valeu, valeu! Bora! Abra! 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 Vamos, 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 vamos voltar, gente. Boa. Racha, racha. Vai, vai, para de falar e corre, mano. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vai, mano. Vamos, chega firme, mano. Vamos, chega firme, mano. Briga, mano. Vai, não ia chegar, mano. Vai, para cima, para cima. Baixe, velho, baixe. Vai, valeu, valeu. Aquele jogo ali, você já correu para cima. Vamos, Anderson. Primeiro, seu fim. Vai, mano, seu fim. Ele sempre vai se pisar. Valeu, valeu, bora. Batação, velho. Vamos, velho, vamos, velho. Vamos, vamos, brigar. Vai, vai, vai. Continua. Ah, que isso, mano. Tá de brincadeira, mano. Aí, daí. Nós estamos colocando a bola para cima, mano. Ele ia chutar de novo. Ele ia chutar de novo? Isso. Vem, vem. Vem, vem. Vamos, cara. Vamos, galera. Vamos. Vamos, tira. 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 É, tira. Vai lá, mano. Tá cansado? Vamos, tira. Não, tô falando. Não, tô falando. Não, tô falando. Não, 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 não. Opa! Isso que eu falei Pô, tá tudo bem Fala bola, que apitou, cara Fala bola, que apitou, cara Vamos te ver, acorda Fala do fundo, caralho Fala, fala Fala, fala Voltar no chão Não, não O salão é uma É uma e depois tem que passar no meio Tem que passar no meio de campo Não, não é mais assim Tem que apostar em alguém Alguém de outro time Não, pode, pode Mas só tocou a primeira vez Aí tem que pegar alguém De outro time Então não pode Pode, mas você vai ter que Aaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaah Música 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 Chama aí Vai receber a chave Foi ele Vai Vamos 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 com o cara É o último Vai 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 Vem 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 Não Vem 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 Rapaziada, jogo encerrado O vídeo vai estar lá no canal Comenta aí o que vocês acharam desse jogo Se vocês gostaram também Que a gente traz mais conteúdo desse tipo Beleza, valeu rapaziada, tamo junto Vamos ao time deportivo aí, ó Matheusinho, Thiago, Julião Rapaziada, Rodolfo Deportivo ali, ó Gegê Cadê a dancinha de TikTok? Se você meter gol tem que fazer a dancinha, né velho? Não esquece de deixar o like Inscreva-se no canal É nóis